Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata me liga mais tarde, vem balada, quer que te comece Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vem balada, quer que te comece Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata me liga mais tarde, vem balada, quer que te comece Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, mãe? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O que é, o que é, a galera começou a dançar O que é, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, mãe? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O que é, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein, ai, se eu te pego